Hoje, tem mais emoção. Não pode tratar cidadãos decentes desse jeito. Você está preso, vamos embora. Em tempos de injustiça e intolerância, uma garota acreditou no sonho e lutou para transformá-lo em realidade. Você não entende o que está acontecendo lá dentro, entende? Sabe por que toda essa gente está aqui? Pra ser livre. Pela primeira vez na televisão, liberdade por direito. Hoje, 15 para as 4 da tarde, no Cinema em Casa. Hoje, 15 para as 4 da tarde, no Cinema em Casa.